Ae pessoal, vocês não sabem, mas esse site bonito aí que eu faço foi o Renato, né, ele é o cara, gente, olha, ele foi alguém tão especial de Deus que me honrou, né, ele fez um vlog tão bonito, né, com tanto carinho, muito obrigada, viu, quis fazer esse vídeo pra honrar você, o Renato, e todo o pessoal aqui com a Cris, né, os nomes, esse eu nem, eu tô com a cabeça meio cansada, tá vendo, a Karina bebe, 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 é muito bom, e o Max, então, tá vendo, então, todos vocês e todo mundo que tá vendo o vlog, que dá um comentário, que mandasse as voltas aí, muito obrigada, nós tamo junto e, como dito feliz, só vai melhorar! Tchau! 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 Tchau!